Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris de Santos, canal RDK Pinturas e hoje eu vou mostrar uma casa nossa aí que acabou, tá finalizando, faltam umas coisinhas aí mas já praticamente tá com 97% dela pronta ou até mais é, mas antes de eu mostrar, deixa um like pra dar uma fortalecida inscreve no canal, ative o sininho pra você ficar por dentro daquilo que rola na pintura vou mostrar aqui pra vocês, tô começando ela praticamente de trás pra frente vou mostrar aqui os fundos e aí a gente vai entrar dentro dela e depois eu mostro a fachada dela, como que ficou bem bacana vamos lá? Olha aí, essa aqui é a área gourmet churrasqueirinha bacana ainda falta dando o acabamento que essa aqui foi a última parte a ser feita aqui ó, fazendo marmorata no lavabo marmorata aqui, deixa eu ver a cor é, pasta de amendoim, ainda não está pronto, tá com a terceira demão aqui mas já, depois vocês olhem aí no facebook que vocês vão ver a foto dele olha aqui ó, bem bacana, falta colocar os vidros pintando aquele deckzinho, um negocinho pequenininho pra colocar ali ó ele vai ser colocado aqui dentro então vamos com a gente que ficou, tem aqui a parte que vai ser a lavanderia também, bem bacana ô Juninho, cinza que cor? esse do muro? aqui ó, esse daqui ó, esse daqui é cinza exclusivo vamos entrar pra dentro da casa a casa do lado de fora, a maior parte foi branco neve olha aqui, teto branco neve parede branco gelo bem acabado muito bem feito olha aqui uma coisa bacana também esse aqui é um marmorata prata envelhecido que foi feito dentro do banheiro um lavabo na verdade né bem bacana as portas ó o brilho tudo no mogno filmando daquele celular porque a câmera tá em casa olha aí ó que coisa chique ó o tetão bem grande uma sala bem ampla à vontade aqui é um escritório fechou ó escritorinho ó tá de frente pra da rua encostar aqui olha aí pé direito bem alto agora é a nova moda né olha aí as janelonas dá aí dá uma firmada na os spots deixa eu ver onde acende aqui deixa eu ver ó lá tá de dia olha que bacana subindo aqui os quartos aqui o chão tudo no laminado aí as portas são igual espelhos olha aí que bacana aqui ó essa é a switch tudo no branco gelo gente é a cor que mais tá sendo usado olha que chiqueza esse banheiro que charme bem bacana isso aqui eu mostro pra vocês pra vocês ter alguma ideia aí de casa ou então de pintura mas na verdade aqui é os nossos serviços aí sendo feitos a gente não fala nem onde a gente faz o lugar é só a casa mesmo pra vocês verem olha aí mais um quarto outro banheiro muito bonito esses acabamentos aqui ficou achei muito muito chique aí ó limpando torneira mas aí agora é assim aí ó a cuba aqui que eu achei muito interessante viu muito bacana aí o outro bacana agora vamos lá pra fachada da casa vamos lá pra pra frente pra vocês verem o tanto que essa frente ficou então aqui ó agora indo pra garagem às vezes o vento pode atrapalhar alguma coisa olha aí uma salinha uma dispensa alguma coisa assim guardar umas badulaqueiras como se diz aí olha o brilho lá daquela porta gente agora vamos pra fachada deixa eu encostar aqui olha aí que porta bonita ficou deixou olha aí pra vocês verem que fachada de casa bem planejada e bem feita olha aí é cinza tecnológico junto com branco neve aí o portão preto acetinado essas pedras aqui a gente deu uma resina então ela dá uma vida brincando às vezes pode atrapalhar por causa da do vento olha aqui esse resinamento aqui o jeito que ficou bonito olha o brilho que deu nas pedras olha aí olha olha Juninho e aquele outro mais escuro é qual cinza tecnológico ah o outro esse aqui é o mesmo do muro né então aí gente o cinza tecnológico é aquele lá em cima o mais escuro e esse é qual Juninho e esse aqui é o cinza exclusivo então a fachada é feita de duas cores olha lá aquele cinza tecnológico e esse aqui da torre o cinza exclusivo que é esse mesmo aqui é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado é mostrando aqui mais um serviço nosso pronto tem mais umas casas aí pra me filmar mais umas duas e aí eu tô gostando agora de fazer esses vídeos vocês já sabem mas às vezes é um é o tempo a correria pra me chegar aí na hora que a casa estiver quase no finalmente essa aqui era um pouco distante é do centro da onde a gente tá acostumado a fazer por isso que eu peguei ela aqui ainda não está 100% pronta mas eu espero que vocês tenham gostado deixa um like pra dar aquela fortalecida e é sempre aí uma ideia aí se você for fazer a sua casa de fachada alguma coisa ou então até mesmo com a cor é a gente tá aí agora com essa esse novo filmagem finalizando as obras falou um forte abraço Deus abençoe fui